E aí meus feras, graças a Deus aí chegou o grande dia de vocês aí fazer a matrícula aí do ETE Subsequente AD. Parabéns, né? Parabéns a todos aí que conseguiram a aprovação direta, tanto no Subsequente como no EAD. E espero pessoal, a partir de agora, vocês conseguirem aí atingir os objetivos de vocês com essa aprovação maravilhosa aí que vocês tiveram no dia de ontem. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês referente à matrícula, referente aos remanejados e a documentação que serão necessárias para vocês usarem a partir de agora nessa reta que vocês estão para entrar lá dentro do ETE. Beleza? Fica no vídeo até o final aí que vocês vão estar tendo todas as informações, tanto no EAD como no Subsequente e também no Remanejamento. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática do MESU-MT, estou aqui para ajudar você a se dar bem aí no ETE Subsequente e AD. Então vamos para o vídeo. Primeira coisa, os documentos necessários para Subsequente. Então presta bem atenção aí, tá? Você vai ter que levar o histórico escolar, no caso aquela fichinha que tem a ficha 19, certo? Leva a original. Caso você queira levar uma cópia, vocês terão que autenticar essa cópia. Então, para não ganhar e baixar dinheiro, leva a original para lá, tá? Aproveita e leva uma cópia também do papel, não precisa autenticar, tá? Já que você está levando a original, beleza? Segundo passo, a carteira de identidade, o RG, tá? Original também. Caso leve uma cópia, autenticar. Se for levar só a cópia, autentica. Se for levar a original e a cópia, não precisa autenticar, beleza? Terceiro, comprovante de residência, com CEP, também é original, tá? Se for levar a cópia, todos eles têm que autenticar. Caso leve a original, não precisa autenticar. CPF, certo? Também tem que levar uma foto 3x4, certo? Preferencial. Preferencial é a mais recente que você tenha, certo? Sua foto mais recente que você tenha aí, tá bom? E onde eu vou fazer isso? Vocês deverão procurar a escola que vocês se inscreveram para poder fazer a inscrição lá, certo? Se você fez a escola em alguma escola do Recife, então procura aquela escola que você fez a inscrição para estudar nela, para você fazer a sua matrícula, certo? Um exemplo, eu fiz ponto digital, então vou procurar o ponto digital para fazer. Eu fiz no ETE Cicero Dias, então vou procurar lá o Cicero Dias para fazer, beleza? Então tudo isso aqui é referente ao subsequente. Qualquer dúvida que vocês tenham, vão na relação de aprovados de vocês, e lá onde tem o nome de vocês aprovado, vai estar em cima o nome da escola, aonde vocês vão procurar para fazer a matrícula de vocês, beleza? Se você está gostando desse vídeo aqui, deixa o like aí, beleza? Para estar ajudando aí o canal do professor a estar fazendo mais vídeos para vocês. E agora é referente ao EAD. E o EAD faz o quê? A única diferença dos documentos do subsequente para o EAD é que, no histórico escolar do EAD, tem um detalhe aqui que presta bem atenção, tá? No histórico escolar, no caso da ficha 19, caso você tenha já concluído o ensino médio. Como o EAD pode entrar a partir do segundo ano do ensino médio, então o que vai acontecer? Vocês levam uma declaração, pedem a declaração na escola de vocês, certo? Que vocês estão matriculados no segundo ano ou no terceiro ano. Que, no caso, foi o critério que deu lá, segundo ou terceiro ano que poderiam fazer o EAD, certo? Então você pega o histórico escolar, no segundo ano ou terceiro ano, para poder fazer a sua matrícula. E de antemão, vocês vão levar a carteira de identidade, original, tudo aquilo que eu falei no subsequente, certo? Se caso levar só cópia, leve autenticado. Mas preferencial, leva a original e leva uma cópia para deixar anexada lá. Comprovante de residência, com CEP, não esquecer, tanto subsequente como o EAD. Com CEP, CPF seu, e lembrando de levar a foto, não pode esquecer da foto. Então leve tudo que está aqui para não deixar nada pendente e perder a sua vaga. Beleza? E os remanescentes, no caso os remanejados? Pessoal, os remanejados, vocês vão ter que aguardar a chamada, certo? No ETE integrado que teve, ou as anteriores que teve, foram chamados 5 remanejamentos. Então chamou muitas pessoas. Então como agora o IFPE foi feito por análise de currículo, possa ser que muitas pessoas desistam do ETE para ir para o IFPE, certo? Pelo caso do campo, que ser maior e ser estudo federal, certo? Então aguarda que pode ser chamado, sim, as pessoas que estão aí no remanejamento para completar as vagas que necessitam no ETE-PE 2021 subsequente em EAD. Então aqui trago para vocês todas as informações possíveis para vocês se darem bem aí na matrícula de vocês referente ao ETE. Beleza? Se você gostou dessa dica aqui, já cabe uma inscrição sua aí no canal para estar acompanhando mais vídeos como esse que serão lançados. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.